E aí pessoal, mais uma jogabilidade, nós vamos jogar o modo campanha, eu vou começar com o GDI, que é os mocinhos mais ou menos. A CIDADE NO BRASIL Então eles são duas áreas, duas facções. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL TENHA A CIDADE NO BRASIL Ae, usei como bunker né. O que é isso? Ahn... Tá. Yeah! Vou conseguir fazer minha base. Vocês se paparem. Você precisa de uma força maior para parar o Nod. Escreva sua construção de construção, ou a taba de estrutura na barra de command, então clique na ícone de barracks. Tá, vamos fazer os barracks. Deixa eu fazer aqui os barracks. Váx, váx. Ahn... Inteligência data update. Novas opções de construção. Trabalho. Váx, váx. Vou colocar aqui. Ah, sério? Espera um pouco. Espera um pouco. Espera um pouco. Vamos. Eu queria fazer dois para extrair. Então vamos lá. Vou fazer tropas. E mais tropas. Testo. Mist停peira. Objetivo completado. と思います. Defesação. Vamos colocar uns três aqui. Oh-oh-oh. YUK. Oh caraca! Ué, tô sem power. Nossa, o inimigo tá vindo daqui. Ok, então deixa eu fazer aqui meu power plant. Eu tô sem radar. Ah, tá de brinques. Vou cancelar. Ah, mano. Dinheiro, 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 dinheiro. Aí. Acho que eu vou fazer power aqui embaixo porque tem teoricamente esses muros, né? Pera um pouco. Aqui já tá cheio. Aqui também já tá cheio. Então todas as minhas trocas. Vou fazer aqui. Yeah. Aí vou fazer mais zoom aqui. Tá, agora como faz pra reparar? Ah, esse aqui. Aí você clica aqui em cima e ele vai... Vai. Ohho, aqui a base de inimigo. Comandante, parece que o Nod nos viu. Eles enviando uma força para destruir a nossa base. Pronto. 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 Vamo, 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 vamo! Vou fazer um mapa aqui... Establishing the hill uplink. All right, Commander. You need to push forward and destroy the Nod outposts guarding that bridge. I'm sending reinforcements now. Incoming transmission. Nod presence appears to be minor. Eliminate these dangerous Nod structures. Okay. Ah, deixa eu fazer aqui mesmo. Power. Missile Squad reinforcements have arrived. New unit types available for training at the barracks. Temos mais troca. Oho, lança mísseis. Que da hora. Missiles are much more effective against structures than standard GDI rifles. Missile Squad ready for combat. Dois, dois. Missile Squad ready for combat. Missile Squad ready for combat. Missile Squad ready. Missile Squad ready for combat. Missile Squad ready. Tem mais, algo mais pra fazer? Cadê? De defesa. Ah, tô sem money. Estou sem dinheiro. Tem que fazer o quê? Eliminar. Tá bom. Então, cadê? Vocês... Vocês... O Rally Point eu vou colocar aqui. Esse aqui também. Aqui. Então, venha para cá. Venha para cá. Venha para cá. Tem alguma coisa pra ver aqui? Hum, acho que não. Grupo Squad ready. Deixa eu ver aqui os detalhes. Olha. Olha... Oh. Unidade sob ataca. Deixa eu fazer um repair, não precisa, não precisa, tá bom. Então já tem três aqui, eu vou colocar só mais um aqui pra ficar perfeito aqui. Oh oh oh! Vamos, vamos atacar, vai. Esquadro para o combate, move! Esquadro para o combate, move! Esquadro para o combate insuficientemente. O ponto de vista confirmado, os hostiles se identificados. Lighta-los. Fale! Unite em seguida. O objetivo completo. Move! Não, eu quero matar tudo. Desenvolvindo a transmissão. Mais uma investigação da área é necessária. Repare a briga para que as nossas tropas possam atravessar o rio. Esses aqui são os engenheiros? Engenheiros têm duas funções importantes. Primeiro, eles podem repairar estruturas e briga. Segundo, eles podem capturar estruturas de inimigos e arquitetos, permitindo-vos o controle completo dessas estruturas. Sério? Para fazer isso, selecione seu engenheiro, e então, direto e clique na estrutura que deseja repairar ou capturar. Ah, está de brinques. Eu destruí à toa. Pô, eu podia ter capturado a... Batalha-los. 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 Afirmativo. Novo bônus. Unite em ataca. 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 Sim, senhor. Vamos manter a linha. Establishando a ilha ultimidade. Esses não-vehiclos apresentam um problema, comandante. Build-in-air-field, e depois um orcas. Unite em ataca. Eles são ótimos contra os veículos de terra, e são ótimos contra as estruturas. Porém, orcas têm limitado a amunição, e vão voltar ao seu avião quando eles saem. Oh, oh, oh. Os caras têm tanque, mano. Incomeção. Unite em ataca. Orca-reinforcimentos estão sete para chegar em breve. Você vai precisar construir um avião para manter qualquer avião. Ok, 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 ok. Oh. Oh. Unite em ataca. Sim, senhor. Vamos. Vamos, agir! O que que vai fazer? Orca-reinforcimentos estão sete para chegar em breve. Você vai precisar construir um avião para manter qualquer avião. Aí. Cadê, 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 cadê? Airfield. Unite em ataca. Unite em ataca. Unite em ataca. Unite em ataca. Não pode deploiar aqui. Ah, he, he. Beleza. Uh, oh. Você fica... Ascustissance. Oque tem a ataca. Agora tem a ataca. Ten segundo asane. Um... que seja um seja escritorio de água. ıyla noção da luz do navega, A usual área da luz do navega, então cada загulina tem 4 cementedos. Quando um quindi da colaboramento, Com sua suporte de armazenamento, ela deve voltar ao seu padrão de treinamento, ou seja, ela vai criação. Unidade sob atalto. Oh, vamos... Oh, 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 agora um pouco. Opa! Bomba... Aê! Vou destruir isso aqui. Hehehe! Que beleza! Eu vou fazer Silus, pra durar mais. Destroy not barracks, warfactory, construction... Ok. Esse aqui é pra poder guardar mais... Tiberium. Hehehe! Pronto, eu já fiz aqui. Vou ter que fazer mais tropas. Vamos destruir aqui. Yeah! Vem pra cá. Esse aqui também vem pra cá. Oh, Kulkus, venha! Oh, Kulkus! E aí? E aí? você pode capturar a unidade deles oh eu sei eu sei ah 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 Training Training Missile squad ready for combat Rifle squad ready Missile squad ready for combat Rifle squad ready Orca ready, sir Be found Unit under attack Ah, mano, eu vou destruir na nave mesmo, cadê? Cadê o avião? Avião, avião! Aqui! Tá, 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 aí, vai esse aqui, curucos, mata, mata esse aqui, vamo, 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 cadê o engenheiro? Engenheiro, 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 eu vou capturar isso aqui. Ah, mano. mano. Ah mano, sério? Quer saber? Eu vou destruir. Nossa, não sabia que ele era tão... Eu tava querendo capturar a base dele, mas cara, tá difícil. Então vai aqui mesmo. Acho que eu vou fazer mais um negócio aqui de refinaria. Ah, tô sem dinheiro. Destrai-se. Não, não, tô sem dinheiro. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Compress, bro? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Compress, bro? Está de brinque. Que louco, mano. Que louco. Ah, legal. Gostei, cara. Gostei. All the directors are up in the Philadelphia at that damn energy summit, and God knows... I'm sorry to interrupt, General. I've just been informed. There's been an attack on Goddard Space Center in Maryland. We should be receiving visual data any second. Good Lord. You realize what they've done? Nod's just taken out the entire northeastern ASAT defense system. All our anti-missile capability. The Philadelphia. They're the Malpos. And in global news today, the annual GDI Energy Summit is still underway aboard the space station, Philadelphia. Our own Cassandra Blair reports on the landmark goals set for this year's summit. When top administrators return to work here tomorrow, they're hoping for a new fiscal agenda. According to Director Kinsberg, one of the key talking points for this year's summit is shifting resource allocation from defense to ecology, where the eradication of Tiberium is now viewed as a more pressing concern than the containment of... Excuse the interruption, but we're getting breaking news on the Philadelphia. Apparently, just moments ago, there was an accident. That's obviously something that's gone terribly wrong. We're going to do our best to confirm what we're all seeing, but this time, we have no idea what possibly could have caused a tragedy this magnitude. We're going to go live now to Cassandra Blair, back outside the northeastern admin building. Cassandra. William, William, I don't know if you can hear me, but it's incredible. There's so much smoke, you can't see more than 10 meters, and there's debris falling all over there. Ah! Unbelievable. The destruction of the Philadelphia was not an accident. It was a merciful bullet to the head of a malignant ideology. It was the death of fear and the birth of hope. Rejoice, children of Nod. The blood of your oppressors will flow, and 50 years of tyranny will finally end. Transformation is coming. A new day will dawn. The future is ours. Unbelievable. Hold on. We're getting breaking news now from our northwestern affiliate. And they just came out of nowhere. No warning, nothing. Bombs started dropping. And from what we can tell, there is no sign of GDI retaliation at all. It has to come. Commander, all hell's broken loose. Nod's launched preemptive strikes in every major blue zone across the board. Most of our troops are pinned down. Our ASAT defense system is still offline, and I have no goddamn idea who's running the show at GDI. This is no time to stand on protocol. The entire northeastern seaboard's been overrun, and we're taking the worst of it right here in D.C. General, are they starting evac procedures? You go ahead, Sandra. Sir, you can't wait here. That is an order, Sandra. Sir. Kiersey James and Theater Ops will bring you up to speed. It's all on you now, Commander. I need you to take back this city. All right, Commander. Here's the latest. Nod forces are going in for the kill, closing in on the Pentagon. As you know, there is no more vital structure in the region. It is the center of our command and control network. If we lose the Pentagon, it could be the beginning of the end. You cannot let this happen.